Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatatatatatata Traga a bebida, virou! Bolentinha! Milhão Vandes, pano moral de um baita mar Os moleque da quebrada já mandou avisar que não sai caçando moça gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa pode ir pra que vai virar um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatá Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatata Os moleque da quebrada já mandou avisar Que não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pra quem vai virar Um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Openha, openha mirosma Aumente o volume, sinta o grave do meu som Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá Mas se for gostosa é ratatatatata Telefone de contato 99100-1996 Viram traduções, pode ligar que é sucesso